Meu Senhor é Jesus O autor da vida Criador dessa luz Que ilumina o meu caminho E me mostra a direção Posso andar seguro Pois sei que meu Jesus Vai além de mim Me ensinando a caminhar Mesmo tão pequeno Eu já sei Que o Seu amor me sustém Quero sempre adorar Minha vida dedicar ao Senhor Meu Senhor me quer bem Sempre está comigo Foi criança também É o meu melhor amigo E em breve vai voltar Posso andar seguro Pois sei que meu Jesus Vai além de mim Me ensinando a caminhar Mesmo tão pequeno Dormindo Ele me vê Todo tempo está comigo Posso andar seguro Pois sei que meu Jesus Vai além de mim Me ensinando a caminhar Mesmo tão pequeno Eu já sei que o Seu amor Me ensinando a caminhar Quero sempre adorar Minha vida dedicar ao Senhor Quero sempre adorar Obrigado.